E mais, Lagoa da Prata e Oliveira. Lagoa da Prata. Durante o dia foi uma tranquilidade, teve gente que aproveitou para se exercitar, para curtir a praia, estava observando a água da praia de Lagoa da Prata, mas está cristalina, está uma delícia. E à noite teve festa também lá na Praça de Eventos. Em Oliveira teve homenagem a pessoas ilustres de Oliveira, que fizeram história na cidade, mas que infelizmente faleceram. E tem santo de casa fazendo milagre lá em Oliveira. Olha para você ver também aí como foi o carnaval nessas duas cidades. Durante o dia, turistas e moradores de Lagoa da Prata se refrescaram nas águas da praia municipal. Alguns aproveitaram a folga para praticar alguma atividade ao ar livre. À noite, a banda do bloco Baianas Osadas de Belo Horizonte agitou a folia na Praça de Eventos. Hoje, a festa continua com a apresentação da banda Explosão. Em Oliveira, os foliões se divertiram com os bonecos gigantes do bloco Loucos Varridos, que homenageia pessoas ilustres que fizeram história em Oliveira e já faleceram. À noite, a Praça 15 de Novembro ficou lotada e o grupo Pura Perfeição provou que santo de casa faz milagre sim. Eles fizeram os oliveirenses soltar a voz. Lotada a Praça 15 de Novembro, hein? Muito bom mesmo. Parabéns aí à população de Oliveira. Olha a minha Lagoa da Prata. Eu sou suspeito de falar, né? Olha que imagem linda. Imagem maravilhosa. E dá pra você curtir, viu? Hoje ainda. Se quiser ir pra Lagoa da Prata, porque hoje tem programação lá, a parte da tarde agora você pode... Depois do Alterosa Alerta. Qualquer cidade aqui da região, é uma hora, uma hora e meia de Lagoa da Prata. Dá pra ir pra Oliveira, dá pra ir pra Itapicirica, dá pra ir pra Itaúna, onde tiver carnaval, dá pra ir pra Bom Despacho. Lagoa da Prata você pode curtir a prainha lá, pode se refrescar, aproveitar a noite, depois tem show. Enfim, nós temos programação pra região toda, não só pra uma cidade. 11h39. 11h39.